Esse é o display com a linha acrílica Amsterdã, fabricada pela Talens, uma marca holandesa. Aqui comporta toda a gama de cores, são 80 cores, sendo que 70 cores chamadas standard, da linha regular, e 10 cores na linha metálica e fluorescente, que ficam lá no fundo, na parte inferior do expositor. Eu optei por apresentar em ordem cromática, por considerar que fica mais amigável, facilita a escolha das cores para o artista. Seguindo a própria orientação, sugestão cromática do fabricante. Então, é necessário colocar dois expositores, um ao lado do outro, para que toda a gama fique apresentada. Trata-se de uma excelente tinta, que possui uma excelente relação custo-benefício, e encontra-se disponível na Brugger Materiais Artísticos.